Foto de Olho Foto de Olho Memória de Celular Foto de Olho Memória de Celular Sensação O solo que é macio Faça uma imagem E guarda na galeria do porto A quantidade de memória infinita Guarda tudo desde o início da vida E sempre são as melhores fotografias Que servem pra criar foto de olho Só no tema de memória de celular Que servem pra criar foto de olho Só no tema de memória de celular Que servem pra criar foto de olho Só no tema de memória de celular Que servem pra criar foto de olho Só no tema de memória de celular Eu fecho os olhos e mesmo sozinho Nesse escuro eu vejo um mundo colorido E entre o ódio há bem mais amor Pra dar a foto que o olho tirou Há tempos de um menino na frente do espelho E hoje eu mesmo Mas de outro jeito E me carrega dentro Algumas fotos que pôde tirar Põe um bicorrentes grilhões Prende-me em primeiro sem fronde Mas irmão que eu levo no bolso É foto de olho E a memória está na célula Grilhões que eu quebro agora E a solto de olho No que eu tiro a cada hora Que os olhos da minha alma Cedindo uma história Desde esse universo Que eu trouxe memória Porque a lua na galáxia Não sai do bolso Meu registro As estrelas que caem Não sai do bolso Meu registro O azul do mar Não sai do bolso Meu registro E o verde das árvores Não sai do bolso Meu registro E o cinza Não sai do bolso Meu registro Meu registro Está entre os dois ouvidos Meu registro Está entre os dois ouvidos Que servem pra criação Sensacional O solo queima-se Memória de célula Que servem pra criação Sensacional O solo queima-se Memória de célula Que servem pra criação Sensacional O solo queima-se Memória de célula Que servem pra criação Sensacional O solo queima-se Memória de célula Que servem pra criação Que servem pra criação Que servem pra criação Música Salve, salve, meu povo